Olá, como é que vocês estão? Olha a novidade que eu trouxe pra vocês, chuveiro simples de plástico. Baratinho, tem um depósito que é 10 reais, o outro depósito que é 12, ele vem com o fecho, que às vezes lá no seu banheiro dá algum problema, lá no registro de pressão, né? Às vezes quebra, você não tá podendo ajeitar agora, ou você foi comprar o reparo e não achou, aí esse chuveirozinho simples resolve o seu problema, resolve o seu problema, né? Coloca lá, fala meu pai, coloca lá, também tá colocando o lado errado, aí ele fecha e abre, até você consertar o seu, viu? E aí a dica de hoje, chuveiro de plástico simples, já vem com o fechozinho, pra você que tá com problema lá no seu registro de pressão. Tchau, tchau.